Amiga, o carne e shake do grão é gostosinho e ele vai estar quebrando tudo no baile hoje. Como de costume, né? Ah, alguém avisa minha mãe que eu quero carne e shake do grão de presente. Porque nem o mais, todo momento. Carne e shake do grão é o monstro!